Hoje eu estou me sentindo em um paraíso E eu não vou dormir, isso tudo é tão mágico Nós podemos ficar acordadas a noite toda É tão cintilante e mágico Eu sabia que iríamos nos sentir livres É como se estivéssemos caindo do céu e pousando em um mar cheio de glitter É um paraíso divino e eu quero aproveitar a noite toda Não queremos dormir, é uma vida tão melhor Eu estou me sentindo uma rainha em um paraíso enorme Eu quero viver isso pra sempre Me transformando em uma garota mágica Baby vamos fazer isso a noite toda Eu e você queremos que isso nunca acabe Eu posso fazer isso a noite toda Eu posso fazer isso a noite toda Eu posso fazer isso a noite toda Me chame de sua musa Me convoque para ser a sua rainha Me siga por toda essa melodia Não tente se esconder, eu posso te ver Eu vou te morder que nem uma isca Me puxe para o seu cobertor Me amarre em sua cama E me diga qual parte vai querer tocar primeiro Se apresse logo, seu tempo está acabando Depois não peça por favor Essa noite vai ser incrível E ninguém vai mudar isso Eu consigo sentir sua pele quente se juntando a minha E é um sentimento único Só venha para cima meu amor Podemos correr para bem longe Quero ver você me puxando para seu cobertor E fazendo mágicas com a minha boca Eu quero tudo isso essa noite Fazer eu me sentir em um paraíso Parece um paraíso infinito E eu não quero ir embora Eu sinto que eu posso ficar aqui pra sempre É tão mágico Eu e você queremos que isso nunca acabe Eu posso fazer isso a noite toda Eu quero isso pra minha vida toda É uma vida tão melhor Eu quero viver isso pra sempre Amar Eu quero viver isso pra sempre Todos nós sabemos como nos sentimos Queremos ficar com nossos sentimentos a noite toda Desejamos fazer maravilhas com vocês Queremos transformar o pop em rock E podemos fazer isso a noite toda Vai ser mágico O paraíso nos aguarda É como um oceano cheio de emoções É um paraíso divino E eu quero aproveitar a noite toda Não queremos dormir É uma vida tão melhor Eu posso fazer isso a noite toda 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 Obrigado.